A palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando queremos resolver um problema temos mesmo que ter vontade de o resolver e não encontrar desculpas para o fazer. Do mesmo modo que criar um grupo de trabalho para uma lei de bases de saúde que começa só o trabalho em setembro é impedir que nesta legislatura se faça uma nova lei de bases de saúde, também não se pode dizer que quando o Ministro da Educação fecha as negociações, é ele que anuncia ou fecha as negociações e diz que então se fica sem nada, que está a cumprir qualquer coisa que tenha dito, porque na verdade até o Partido Socialista aprovou aqui no Parlamento a contagem integral do tempo de serviços aos professores. Os compromissos são para cumprir, o Ministro da Educação tem de o cumprir, tem de arranjar solução, se tiver vontade, seguramente que a solução está à vista. Sr. Primeiro-Ministro, queria fazer-lhe uma outra pergunta sobre uma outra matéria. O Bloco e o Partido Socialista e o Governo divulgaram em março de 2017 o relatório do Grupo de Trabalho para o combate à precariedade. Foi um trabalho que exigiu esforço, capacidade de convergência e, pela nossa parte, apresentamos aqui o projeto que concretiza o conteúdo desse acordo nos seus exatos termos. Sr. Primeiro-Ministro, pode com certeza compreender a surpresa do Bloco de Esquerda ao conhecer a proposta que o Governo fez à concertação social. Nós negociámos as medidas e, depois do acordo estar fechado, o Governo alterou unilateralmente para fazer uma proposta ao patronato que anula boa parte dos efeitos das mudanças negociadas para combater a precariedade. Eu ouvi-o dizer que o patronato português já se rendeu ao combate à precariedade, mas eu julgo que são notícias claramente exageradas. Porquê é que o Governo nunca apresentou à esquerda a intenção de alargar o período experimental, contradizendo as limitações aos contratos a prazo? Porquê é que preferiu levar apenas aos patrões e à UGT a manutenção da possibilidade de banco de horas sem contratação coletiva? Para que é que servem as inúmeras exceções à taxa de rotatividade que foi acordada? Mário Centeno previa que a medida gerasse, num ano, 350 milhões de euros, com tanta exceção quanto pensa o Governo que a medida vale agora. E uma última pergunta, porque como sabe levamos a sério tanto o combate à precariedade no privado como no público. As empresas públicas tinham até 31 de maio para integrar os precários e as precárias. Foi feito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra para responder ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Em primeiro lugar, o Grupo de Trabalho não começa a trabalhar em setembro, conclui o seu trabalho em setembro, apresenta o relatório em setembro, portanto não começa, acaba. Portanto, nós já estamos a trabalhar, o Grupo de Trabalho está a fazer o seu trabalho e apresentá-lo-á em setembro. E nessa altura apresentaremos as propostas que tivemos a apresentar e há todo o tempo, a não ser que a legislatura seja encurtada, para concluir nesta legislatura o trabalho que nos propusemos fazer. Segundo lugar, o Sr. Ministro da Educação e o Governo agem sempre de boa fé com toda a gente e agem também, em particular, com os sindicatos e com os sindicatos dos professores. Eu não me esqueço de como durante dois anos vimos, aliás, a bancada do CDS sistematicamente a protestar por não haver protestos de Mário Nogueira contra o atual Governo. E ao longo destes dois anos houve muitos problemas que foram resolvidos. Desde logo, o problema gravíssimo da vinculação, o problema da valorização da carreira de quem era integrado nos quadros e dispusemos-nos também a fazer esta negociação. E foi nesse esforço negocial que, prevendo já um esforço de 90 milhões de euros, nós propusemos haver uma contagem do tempo de serviço de dois anos, só para não me enganar, dois anos, nove meses e 18 dias, que é um encargo suplementar de 170 milhões de euros que apresentámos aos sindicatos em março. Oh, Sra. Deputada, eu não dou lições a ninguém de como é que negociaia. Agora, desculpa-lá, o Governo sentou-se à mesa, apresentou uma proposta, que era uma proposta construtiva, que vai para além daquilo que está no programa do Governo. O que encontramos da outra parte foi uma intransigência total, qualquer ausência de movimento. E foi assim em março, e foi assim em abril, e foi assim em maio, e foi assim até ontem. E, portanto, perante isto, o que é que quer que o Governo faça? Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, até chegar aos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Mas isso não é negociar, isso não é negociar, isso é aceitar uma proposta que não estamos em condições de aceitar, porque não estamos em condições de assumir mais de 200 milhões de euros por ano com essa despesa. Finalmente, e quanto à questão da precariedade. Em primeiro lugar, há uma confusão que não se pode fazer. Não há confusão entre período experimental e contrato a prazo. Contrato a prazo é um contrato, por natureza, precário. O período experimental é uma fase de um contrato sem termo, ou seja, de um contrato não precário. E que nós, aliás, que já existia, onde integramos também o período de estágio que até agora não contava e que passou a contar, e que cria melhores condições para a empregabilidade, porque dá confiança a todas as partes, designadamente a quem emprega, de que há condições para empregar a termo, sem ser a termo, um contrato definitivo e não um contrato precário, como atualmente se fazia. Porque, como se sabe muito bem, grande parte dos contratos a prazo eram falsos contratos a prazo para que a entidade... Peço para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. ...quanto à eventual, vou já concluir, Sr. Presidente, não adaptação do trabalhador. Há haver um período experimental, que aliás incorpora o período de estágio, só reforça as garantias de haver mais emprego, emprego mais estável de contratos sem termo. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, se me permite, só para responder uma questão que é muito importante... Tem que ser muito rápido, Sr. Primeiro-Ministro. ...conocada pela Sra. Deputada Academia Martins. O nosso objetivo, quanto à justificatividade, não é engaria a receita, é criar um desincentivo para que as entidades patronais abusem relativamente à contratação. É esse o objetivo e é o objetivo que iremos cumprir. Muito obrigado.